E aí galera, tudo bom? Tô aqui em Pothop Pra mostrar pra vocês mais um Local onde se encontra um boss Dessa vez o boss das tarântulas Após você tá terminando a task Que foi iniciada aqui no Grizzly Adams Você pode pegar a task de tarântulas Matar 300 tarântulas E após matar as 300 tarântulas Volta no NPC ali onde eu comecei o vídeo Fala Hi Task E ele vai mandar você encontrar O esconderijo Da Raid Certo? Ela fica aqui Vamos lá Bem longinho ela fica Pothop, meu Nossa, que cidade legal Que mapa bom pra você ficar andando, né? Muito bom esse mapa Que você fica Toda hora com problemas pra caminhar Pra matar esses crocodilos Que eu ainda não terminei a minha task De crocodilo E vai que eu pego uma bota, né? O crocodilo tem um lote raro Que é a Crocodilo Boots Mais tarântulas Vespas Carnefila Eu não gosto de carne filas Mas ela me droppou essa montaria aqui Então minha pequena homenagem a ela Vai ser uma tala Tô quase chegando O boss se localiza aqui Olha o minimapa aqui O meu mouse está mexendo Direita Sobe aqui Próximo de onde dá pra Checar se tem A Midnight Panther Vou aproveitar até pra Pra checar Se tem a Midnight Panther E se tiver Fica um bônus aqui Para o vídeo A Raid é um boss Não muito difícil Ele Seria o mesmo que você está enfrentando Três tarântulas junto Entendeu? Nada que Que você não consiga Matar Após ter Ter efetuado a task Aqui é um dos lugares Que dá pra Que a Pantera aparece Ficar aqui Dá uma olhada Certo? Se eu fosse checar Era caminhar um pouquinho mais Pelos lados, né? Porque Às vezes ela anda Conforme o player Chega perto Vamos lá pra cima Eu vou passar Pra ver se A Pantera pode estar Aqui no outro lugar Também Aproveitar, né? Já estamos aqui Tão longe Tá vendo? Perto Nas proximidades Dessa plantinha Aqui Ela parece A Pantera Mas não estamos aqui Para falar sobre a Pantera Estamos aqui Para falar sobre o boss Raid O boss Raid Está aqui Mais pra esquerda Na cave De Tarântulas Aqui Próxima Aparentemente Aparentemente Está vendo aqui Pelo estado da vida Desses bichos Ou alguém passou Muito rápido Deu em short Mas Ou alguém morreu Isso será respondido Assim que nós chegarmos Ali de onde elas estavam vindo Sempre que alguém morreu A gente pode pegar o loot deles De volta Para devolver para a pessoa Dependendo do que for Vocês quando acham o corpo Vocês devolvem os itens Para a pessoa Se ela não tiver Bless Ou vocês pegam o item Para você Eu Eu pegaria para mim Acho que todo mundo faria isso Não sei se for uma coisa Bem Pequena, né? Bom Cheguei aqui no TP Olha aqui que tem a A raid Está vendo aqui Eu estou enfrentando Três Tarântulas A dificuldade vai ser Praticamente A mesma Vou entrar Se eu voltar ali pelo TP Eu Não consigo Voltar Eu perco Aqui, ó Look 9 minutos 52 segundos Para matar A raid Vamos lá Está vendo Ela tem Vai ver a vida Vida de três Tarântulas Dano de três Tarântulas Também Vamos ver se eu pego Uma Knight Legs Nada Mas Um Spider Silk Já é alguma coisa E é isso aí, gente Aqui é onde fica O Boss Da Tarântula Há uma tala Depois eu vou Se entregar lá No Grizzly Adams Para pegar o seu Arteement E aqui você volta Para cá E entrega a sua Task Está vendo E pega o seu Arteement No More Hiding Espero você Boa sorte Espero que você Tenha uma boa sorte No seu loot Mate a raid E consiga uma Kalex Ou algo mais É isso aí, pessoal Não esqueçam De se inscrever No canal Se gostou Curtiu o vídeo Também Se gostou Que eu vou estar Sempre publicando Coisas novas E atualizadas Sobre o Tibia Qualquer dúvida Ou crítica Ou sugestão Deixe nos comentários É isso aí E vejo vocês No Tibia Não esqueçam